Oi, pessoal! Boa tarde! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Ari Barroso, Camisa Amarela. Ari Barroso nasceu na cidade de Uba, em Minas Gerais, em 1903, e faleceu em 1964. Ele é compositor e também foi locutor esportivo. Ele ficou órfão aos seis anos de idade, e foi criado pela avó e por uma tia, que o ensinou a tocar piano. E, aos 12 anos, ele já era pianista auxiliar no cinema ideal, lá na cidade dele, de Uba. Aos 17 anos, ele se muda para o Rio de Janeiro, começou a estudar Direito, e também se apresenta como pianista nas salas de espera de alguns cinemas cariocas. Na década de 30, ele é o autor das primeiras composições do teatro musicado. E ele também é o autor dos maiores sucessos da cantora Carme Miranda, gravados nas décadas de 40 e 50. Essa música Camisa Amarela, segundo Fernando Fernandes, poderia ser um autorretrato do próprio compositor. Ela foi gravada em 1939, pela cantora Aracid Almeida. Em 1956, pelo próprio Ari Barroso, acompanhado do piano. Em 1967, está no álbum Nara, da cantora Nara Leão. E em 1980, está no álbum Aquarela do Brasil, da cantora Gal Costa. Vamos? Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela Cantando a Florespela, uh, a Florespela Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia Exibiu-me um sorriso de ironia E desapareceu no tubilhão da galerinha Não estava nada bom, meu pedaço na verdade Estava bem mamado, bem chumbado, atravessado Foi por aí cambaleando, se acabando no cordão Com o recorreco na mão Mais tarde eu encontrei um café Surrapa no bairro da Lapa Folhão de raça Bebendo o quinto copo de cachaça Voltou às sete horas da manhã Mas só na quarta-feira Cantando a jardineira A jardineira Me pediu ainda às onze um capo d'água com bicarbonato Meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama e não tirou nenhum sapato E roncou uma semana Despertou um namorado Quis brigar comigo Que perigo, mas não ligo Meu pedaço me domina Me fascina Ele é o tal Por isso não leva a mão Pegou a camisa Camisa amarela Botou fogo nela Gosto dele assim Passou a brincadeira E ele é pra mim Meu senhor do bom fim Eu sou Cissa Sensone É uma alegria cantar aqui com vocês Se você também gostou Não esquece de deixar o joinha E de fazer seus comentários Que são muito importantes para esse trabalho Mas ainda se proteja Quando for sair de casa Ok? Use máscaras Evite aglomerações E se você também me chamar de Depois aí Obrigado.